Se você der hora, mais um pouco O que for louco, libera tudo por você Não me preocupa, não me desculpa O que for você, que é a ciúme Se você der hora, mais um pouco Se você der hora, mais um pouco Se você der hora, mais um pouco Eu tenho um contínuo, eu tenho um contínuo Lindo, que é o melhor pra você Meu filho, quem joga não gosta dele E você não vê ele, só me dando o meu poder Mas eu não sei se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Mas eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho E esse perfume que não para de rodar Está sintomado quando eu quis me parar E aí tu sabei como o que me percorou Que eu quis me perigar, se eu não me venho E aí tu sabei, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Se eu não me venho, se eu não me venho Vai, 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 vai Sem deseio me disso, me disso, que vai sair com você Sozinha, eu não deixo você Música Vem aqui no meu coração Vem aqui a ouve maravilhosa Ela moet enней coração Do meu coração Vem aqui em mim Escúrpio em tu e de vó Histúrpio em tu e de vó Histúrpio em tu e de vó Shizu Histúrpio em tu e de vó Histúrpio em tu e vó Histúrpio em tu e vó Eu estou levando meu nome Esse telefone que não para de tocar Está se preocupando com o poder sem lhe falar E o que vai ter sabedores que me perdoou E disse o que teria que o que você criou E eu vou falar de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E essa é a de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E essa é a de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Obrigado.